Esse é o Didi Lohan, ele que vai lançar boa Ele gosta das novinhas, mas é uma rana de coroa Essa música é assim, ó Eu ainda adoro tantas moças do Teron A veritona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Mas não importa se ela é coroa Marcou pro Band Nova lá e mete a Bigada, Bigada Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Sensante de mim Bigada, BRK Bigada, BRK Toma, 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 toma Oh, 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 oh Vou voar além do infinito E com o H de fogo Estou sempre ao teu lado Sempre baby vovô Além do infinito E com o H de fogo Estou sempre ao teu lado Meu super pop É o seu super pop Meu super pop É o seu super pop Meu super pop Meu super pop É o seu super pop Vem mostrar, tá bem chegando Vem dançar, se balançar Vem pro novo super pop Arrasta com o do Pará Muita emoção É o seu super pop 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 Eu vou curtir esse som O H de fogo Arrasta povão Com o DJ Ellison E o DJ Juninho Joga a mão pra cima Faz o S, faz o S, faz o S Eu vou curtir esse som O H de fogo Arrasta povão Com o DJ Ellison E o DJ Juninho Joga a mão pra cima Faz o S, faz o S, faz o S Lato, 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 lato...